Estamos falando aqui, a afirmação que a gente vai colocar aqui agora, ela tem relação com o momento, não é com a temporada completa. Tanto que a nossa frase começa com hoje. 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 São Paulo, hoje. Hoje. São Paulo joga o melhor futebol do Brasil. Hoje, São Paulo joga o melhor futebol do Brasil. Esta é a afirmação. Jorge Igor, ela é verdadeira ou ela é falsa? Hoje, hoje, hoje. 4 de dezembro, isso, Mauro, de 2020. Ah, pergunta difícil. Fica falando, Jorge, repetindo a data, porque senão as pessoas vão só pegar a partida e vão ser se hoje. Exato. 4 do 12 de 2020. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que falso. Apesar de achar que, por exemplo, a situação do... Eu vou compará-lo com o Palmeiras, tá? Que é o time que tem me chamado muito a atenção. Também por dominar muito o adversário. Também por ter encontrado um estilo de jogo que parece estar dando certo. Também por viver um momento de embalo. O problema é que a matemática de título brasileiro para o Palmeiras, ela já está complicada. Já. Porque a distância para o São Paulo, ela já é hoje considerável. Ainda tem confronto direto, tem clássico, tem como tirar, mas ela já começa a ficar um pouco complicada. Mas eu vejo hoje... Assim, aí é a minha maneira de enxergar o jogo, né? Como eu gosto de ver, olhando para as equipes. Eu vejo o Flamengo com uma instabilidade danada. O Atlético, em alguns momentos que eu achei que fosse embalado o campeonato, tropeçou e teve as questões de Covid-19 também. Internacional, nem se fala, né? Internacional, acho que é uma tristeza. Santos e Fluminense ali em cima, beleza, mas com muita dificuldade. Eu acho que o Palmeiras, na minha maneira de ver, o Palmeiras é um time que apresenta um futebol ainda mais legal. O São Paulo é sólido, o São Paulo é convincente, o São Paulo tem dominado os adversários, a sequência é espetacular. Mas tenho gostado de ver mais o Palmeiras do Abel. Acho que é um Palmeiras ainda em crescimento. Acho que é o Palmeiras que já está no estágio bem alto na comparação com o trabalho anterior e com potencial de crescer ainda mais até fevereiro ou até o fim da temporada. Então, hoje, para você, Palmeiras é o... Hoje, 4 de dezembro de 2020, para o Jorge Igor, o Palmeiras é o melhor futebol. É, inclusive, tem duas semanas que eu estava com o Mauro no Melhor de 10, no YouTube do Esporte Interativo, e a gente estava discutindo sobre isso, né? Qual brasileiro que você acha que vai mais longe da Libertadores? E a minha resposta lá foi Palmeiras. Acho que é. Hoje, o São Paulo numa grande ascensão, mas acho o Palmeiras... Talvez, talvez a gente já tenha visto o São Paulo chegar onde dá para chegar com o Diniz. Acho que é nesse... E se mantiver esse nível, dá para ser campeão brasileiro. Vejo o Palmeiras subindo rápido e ainda com degraus para subir. É, acho que essa é a grande questão, né? Daqui a pouco, o São Paulo já está chegando no seu teto. E quando Palmeiras, por exemplo, que é o time estadual para você, ainda tenha a evoluir, a crescer, né? E quando a gente diz chegando no seu teto, a gente não está dizendo... Ih, chegou no teto, agora vai cair. Não é isso. Sim, claro, claro. Se chegar e mantiver, como tem tudo para manter, basta ver a sequência que o São Paulo tem agora sem perder, ótimo. Dá para ser campeão brasileiro. Está muito na briga. Está muito forte nessa briga. Boa. O Mauro Beto está no momento romance no ar. Exato. Romance no ar ou o amor é lindo? Beijo, linda. Ô, Maurito, e aí é verdadeira ou falsa a afirmação? Hoje, o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil. Então, dentro dessa bela digressão do Jorge Igor, digamos, o funcionário da semana é o Palmeiras. Beleza de jogo, potencial, Palmeiras. Mas eu vejo o futebol mais consistente do Grêmio, tá? São 15 jogos sem derrota, 12 vitórias, 3 empates, até pelo nível de confrontamento, que não é culpa do Palmeiras. Ele pegou esse grupo, não vai. Não, eu não quero pegar o Delfim, me traz aí o River Plate. Não é assim, né? Enfim, é o que temos, né? E as duas coisas. O Palmeiras jogou muito bem de novo contra o Delfim e o Delfim jogou muito mal. Muito pior do que ele havia jogado contra o Santos. Então, eu vejo o Grêmio como futebol mais consistente, analisando tudo. Eu vejo o Grêmio jogando um futebol mais, digamos, confiável. O Palmeiras vai muito bem. Eu acho que o Palmeiras tá jogando até mais bonito. E até por opção do Grêmio. O Grêmio, às vezes, fica seis horas e meia com a bola, mas também não acontece nada pro outro lado. E quando ele vai lá, vai lá, espeta no primeiro ataque, faz um gol. No último ataque com o Rodrigues ontem, com um time mais misto, contra um Guarani depauperado, vai lá e faz o que fez. Então, eu entendo que o Grêmio é mais consistente, mais futebol. Pro meu gosto, se você pensar, os melhores momentos recentes, eu vou gostar muito do Palmeiras. E aí, cadê o São Paulo? Claro, o São Paulo tá bem, mas o São Paulo teve alguns jogos recentes agora. Sobretudo contra o Vasco. Foram legais, né? Foram jogos meio estranhos, tal. Então, o São Paulo, não que os outros não tenham tido, né? Mas eu vejo, no momento, hoje, 4 de dezembro de 2020, Grêmio, Palmeiras e São Paulo, mas muito próximos, né? E aí, quem vai ganhar? Não tenho a menor ideia, mas já acabamos de falar bastante. Estamos falando há quase uma hora sobre o São Paulo e, merecidamente, o São Paulo tá no nível melhor. Mas, no momento, hoje, o futebol que mais me convence é o do Grêmio, o que mais me agrada é o do Palmeiras, tá? Pra usar os termos interessantes. E, evidentemente, eu fico agradecido quando o futebol do Palmeiras mais me agrada. Eu também tenho uma tendência a ficar muito feliz. A te agradar, né, Mauro? É, o amor ali. É. O Thiago Costa, aqui nos comentários, pra ser melhor o futebol do Brasil, tem que estar nas três competições. Algumas pessoas lembrando, também, e aí, Palmeiras e Grêmio, né? Estão nas três competições. São coisas diferentes, da minha maneira de ver. Sim, também acho. Acho que dizer... Um argumento, mas não é o definitivo. Não. É a cartada, exato. O time mais vencedor. É, o time mais vencedor. O time que teve a melhor temporada. Beleza. Acho que é o time que chega mais longe nas competições, que, eventualmente, levanta um título em uma dessas três. Mas a gente não tá dizendo isso. A gente tá discutindo futebol apresentado. Se o São Paulo tivesse esse futebol apresentado há alguns meses, talvez hoje ainda estivesse na Libertadores. Acho que são duas coisas separadas aí. Boa. E aí, Vitor Sérgio, é verdadeiro ou falso a afirmação? Hoje o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil. Assim, ontem o São Paulo fez um jogo muito interessante do ponto de vista do que eu acho, do que me faz satisfeito de ver um jogo de futebol. Porque quando você pergunta assim o melhor, você tem aí um componente muito de caráter pessoal. Quando você... O que é melhor? Pra muitos, o melhor é você ganhar, sei lá, por 1x0. Vamos supor assim. Pra muita gente, o melhor pra ele é ganhar por 1x0 sem ter nenhum chute contra o seu gol. Ah, mas o time não fez nada na partida. Pra ele é melhor, pra ele o melhor é isso, né? A gente parte do princípio que jogar o melhor futebol, eu tô entendendo como quem joga o futebol mais solto, de mais volume, de mais imposição no campo adversário, de dominar o jogo e não deixar o adversário lá com jogadas rápidas, jogadas... Então isso é que eu entendo como o melhor. Acho que nesse sentido, quem faz isso melhor hoje é o Palmeiras. É o Palmeiras. Mas você tem um Grêmio que tem administrado muito e quando precisa fazer, faz, tem essa imposição. E ontem o São Paulo teve essa imposição contra o Goiás, né? Tinha tido em boa parte do jogo contra o Bahia também, né? Um Bahia com um time misto ali, mas de uns tempos pra cá o São Paulo vem subindo nesse quesito. Mas hoje, se fosse assim, falar esse sentido de dominar o adversário, se impor no campo de ataque, toques rápidos, jogadores se apresentando, trocando de posição e, repito, é o que me agrada vendo um time de futebol, eu acho que hoje isso é o Palmeiras. Agora, sempre lembrando, né? O Palmeiras precisa ser mais testado? Precisa. O Grêmio precisa ser observado nessa maratona que ele tem? O quanto ele vai ter isso? É um ponto pra se observar. O São Paulo, agora, mais sólido atrás, vai ter essa condição de fazer isso mais vezes? Sim. O Atlético Mineiro, quando tá na intensidade ligada, ele é muito isso que a gente tá falando aqui, mas muito, mas muito. Então, assim, acho que você tem esses componentes aí, mas respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que é falso. Acho que hoje, quem joga o melhor futebol, na minha concepção de futebol, é o Palmeiras. E aí, Vé, se você tá com o Jorge um pouquinho em... Que o São Paulo tá próximo ao seu nível máximo, pelo menos do que apresentou até agora, assim, a gente não vê tanto a possibilidade de crescimento, até, de repente, pelas peças que tem e tal, e a gente vê um pouco mais isso no Palmeiras? A possibilidade de crescer ainda mais? É, é assim, a gente, há um tempo atrás, a gente tava meio que desconsiderando o elenco do Palmeiras, né? Há um tempo atrás, a gente teve aqui alguns debates, ou aqui, ou no último lance, né, nosso programa lá na TNT, pra gente questionar, de fato, a variedade com qualidade do elenco do Palmeiras. E ficou claro que era mais saber usar as peças do que, de fato, a qualidade das peças. No São Paulo, e isso foi abordado há pouco aqui, eu acho que você tem ali um time titular muito bem, que tá rendendo muito bem, e você, quando recorre ao banco, já perde um pouco. Hoje você tem o Tietchê como reserva, né? Hoje o Tietchê é reserva. Então você tem ali alguém que pode sair do banco e elevar ali, se estiver bem. O Pablo, um pouquinho, mas acho que parou por aí, né? O Arboleda é de altos e baixos, então acho que é por aí. E o detalhe é, os jogadores do São Paulo, praticamente todo mundo tá jogando muito bem. Então você fica aquela ali assim, o São Paulo tem muito pra melhorar? Eu não sei se tem, eu acho que o São Paulo tá muito perto do máximo que ele pode, porque todo mundo tá jogando muito bem. Você não tem alguém que você fala assim, pô, esse cara aqui, ó, a hora que crescer vai... Então eu acho que o Palmeiras tem uma margem de subida melhor. Até porque o Palmeiras tem tido muito problema de lesão e de Covid. Então acho que sim, acho que o Palmeiras tem uma margem de crescimento individual muito melhor. Mas que, por exemplo, o outro também tem, né? O Flamengo tem uma margem de crescimento individual muito grande, né? É, então, se você pegar assim... Até por volta de lesão, né? Volta de lesão, evolução física e tempo de treinamento, o Flamengo tem uma margem de crescimento muito grande, né? E todo mundo ali, tirando da parte de cima, todo mundo tá em duas competições ou três, né? Da parte de cima, só Galo e Flamengo só focam o brasileiro. Então o Flamengo tem uma margem de crescimento muito grande. Tem que ver se vai cristalizar ou se vai efetivar essa margem de crescimento que, de fato, ele tem. E aí E aí Obrigado.